Há muitos países que tiveram comprometidos a essa causa. Temos muito respeito pelos nossos amigos e parceiros dessas indicadas, norueguenses, alemães, franceses e britânicos. E nenhum país apenas irá fazer essa diferença. Precisaremos de todos nós juntos para que todos estejam cooperando, tentando buscar um fio em comum que atreva a todos nós, que é a importância da Amazônia em si, mas também a importância dos povos indígenas sendo respeitados, de haver uma transição justa ao longo dos próximos anos do trabalho. E eu tenho muita confiança de que o Brasil estará à frente da definição dessa jornada. E eu acho que a realidade aqui, a Amazônia, é o teste de toda a nossa humanidade, de várias coisas. Com a biodiversidade agora sendo melhor entendida, os elos e bios que existem aqui são essenciais ao nosso futuro de longo prazo. Eu sou grato, grato a Amazônia, ao presidente Lula, a todos. Tivemos uma série de reuniões muito produtivas e construtivas. Eu acho que vocês em breve verão um novo nível de atividade, uma renovação, se pudermos chamá-lo assim, do compromisso para com este tesouro extraordinário que pertence a todos. A Amazônia A Amazônia A Amazônia A Amazônia Obrigado.